Mais DJ Norte, só pra mim Me escorro pra fugir Eu tenho fecimento, matéria, cegueiro Eu pedi, eu te acho mais além de um sorte Perdido no tempo, me sinto tão só, tão só Sem você aqui Tu é 208, o simbó Pega no sofá e fuma o simbó Grama-se, grama do fogo, copo cheio de bloco Andando mais congelado do que o simbó Enquanto o meu gato lia na porta do estúdio Um tom, um mic, um telescópio, um caro, um charuto E preços posta que fala que meu flor não é sujo Eu digo, eu nunca fui de ouvir opinião de sujo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Eu tenho dinheiro, eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu tô velho, eu só tô querendo o pai Acordo, volo, encontro os outros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer o corre, eu só faço o justo E se não vale o meu dinheiro, é o quê? Escreva minha história, eu acho uma saída Cada nova nota, uma recaída Chega, eu tô Yeah, yeah, yeah Escreva-se